Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que o dia de vocês esteja sendo abençoado porque aqui no Brasil realmente precisamos assim fundamentalmente das bênçãos divinas todos os dias é impressionante, impressionante, as lutas são cansativas, as lutas diárias que travamos, porque desde que Jair Bolsonaro se candidatou que nós travamos essas lutas diárias, são lutas cansativas, dolorosas, mas que com fé em Deus iremos vencer sempre a verdade sempre vai prevalecer, tivemos uma fala desastrosa, uma fala repugnante do senador Omar Aziz que preside o circo parlamentar de inquérito que ocorre no Senado Brasileiro infelizmente somos obrigados, somos obrigados a ouvir esse tipo de coisa ele atacando, denegrindo a imagem das forças armadas, associando as forças armadas à corrupção numa tentativa de jogar a população contra as forças armadas mas eu digo uma coisa a você, senhor senador Omar Aziz eu digo que assim como Jair Bolsonaro, as forças armadas gozam de um privilégio, de um prestígio grandioso com a população brasileira, ao contrário de uma figura como o senhor garanto a você que qualquer general que esteja ocupando um cargo público ou não ele consegue andar no meio da população e vai ser muito bem recebido vai ser muito bem tratado ao contrário do senhor eu lanço um desafio ande pelas ruas de Manaus, que é a sua terra ande pelas ruas de Manaus sem seguranças interaja com o povo, ande no meio do povo lanço esse desafio ande em voos comerciais sem segurança sem o povo, sem o segurança para te cercar e te isolar desafio a você, faça isso eu garanto que qualquer general que esteja no governo Braga Neto General Ramos Pazuello qualquer um deles goza de prestígio com a população será bem tratado será bem recebido aonde quer que for qualquer um deles e qualquer outro general qualquer outro oficial das forças armadas qualquer membro das forças armadas goza de privilégios junto à população goza de um como eu posso dizer um prestígio acho que essa é a palavra mais adequada um prestígio muito grande com a população ao contrário de vocês senadores a imagem que temos de vocês principalmente os ocupantes aí dos cargos na CPI como presidência relatoria e vice-presidência é a pior possível você teve familiares presos por suspeitas de desvios na saúde dinheiro que fez muita falta em Manaus onde morreu muita gente pois é o senhor devia ser indiciado também como concluiu o relatório da CPI da Assembleia Legislativa do Amazonas o senhor tem culpa os generais que participam do governo não a ânsia de vocês de encontrar um caso de corrupção está levando o Brasil ao buraco em tempos que vivemos uma uma pré-ruptura institucional essa é a realidade porque os poderes estão se desentendendo o senhor contribui para que isso se acentue que esse risco aumente com uma fala tão desastrosa como essa eu vou colocar aqui e vou ler para vocês a nota divulgada pelo Ministério da Defesa mas eu creio que o tempo de notas já passou é preciso ações mais contundentes tá certo não estou fomentando aqui ruptura institucional quando eu digo ações contundentes estou dizendo dentro da Constituição tá certo notas eles estão fazendo como dinheiro que eles não podem ver dinheiro que eles pegam e põem no bolso notas eles estão pegando e fazendo isso também estão guardando no bolso tá certo vou colocar aqui para vocês vejam só Ministério da Defesa nota oficial Brasília Distrito Federal em 7 de julho de 2021 o Ministro de Estado da Defesa e os comandantes da Marinha do Brasil do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira repudiam veementemente e eu creio que como toda a população repudia essa fala do Omar Aziz as declarações do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que nós carinhosamente tá população carinhosamente chama de circo senador Omar Aziz no dia 7 de junho de julho de 2021 desrespeitando as forças armadas e generalizando esquemas de corrupção essa narrativa afastada dos fatos atinge as forças armadas de forma vil e leviana tratando-se de uma acusação grave deixa eu só minimizar aqui que tá abrindo coisa que não era pra abrir tratando-se de uma acusação grave infundada e sobretudo irresponsável a Marinha do Brasil o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições pertencentes ao povo brasileiro e gozam de elevada credibilidade junto a nossa sociedade conquistada ao longo dos séculos por fim as forças armadas do Brasil ciosas de se constituírem fator essencial da estabilidade do país pautam-se pela fiel observância da lei e acima de tudo pelo equilíbrio ponderação e comprometidas ponderação e comprometidas tá pequena a letra pra mim desde o início da pandemia da covid-19 em preservar e salvar vidas as forças armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro Walter Souza Braga Neto ministro de estado da defesa almirante almirante de esquadra Almir Garnier Santos comandante da marinha general de exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira comandante do exército tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior comandante da aeronáutica são quem assinam a nota tá certo é importantíssimo deixarmos claro o Brasil passa por um momento muito difícil pandemia ataques levianos ao governo ataques levianos a democracia estabelecida no Brasil não aceitam a derrota desde 2018 e continuaram em ritmo de campanha desde então atacam diariamente o governo brasileiro atacam as instituições atacam e tentam colocar narrativas pejorativas narrativas que prejudicam a imagem do governo junto a população isso tem que cessar a eleição já se findou já estão antecipando a campanha de 2022 não deixam o presidente governar imputam-lhe culpa onde não tem lembremos que foi o superior tribunal superior tribunal federal o STF quem tirou as prerrogativas do presidente e distribuiu-as a estados e municípios dando a eles as prerrogativas no tratamento a pandemia enfraquecendo o governo federal que fique muito claro tentam imputar culpa de prefeitos e governadores ao governo federal tentam imputar a culpa da corrupção que sabemos que existe em estados e municípios e tem sido investigada pela polícia federal com muitos casos de dinheiro encontrado na casa de secretários outros sendo blindados pela CPI como o senhor Carlos Gabas que não pode ser convocado eles votaram contra o requerimento convocando Carlos Gabas a depor na CPI que fique claro os movimentos que eles estão fazendo são de causar asco pessoas como Omar Aziz que já tiveram acusações de pedofilia acusações de desvios de dinheiro e outras acusações de corrupção que processos não andam como o senhor Renan Calheiros que tem N processos no STF e diz que é um perseguido da justiça pessoas como ele estão julgando pessoas inocentes estão julgando pessoas idôneas pessoas de bem que não cometeram crime algum e tentam imputar a essas pessoas diversos crimes tivemos hoje a prisão do senhor Roberto Dias que eu não direi se ele é culpado se é inocente não quero entrar nesse mérito prenderam ele tivemos outros mentindo descaradamente descaradamente ali na CPI e que não aconteceu nada porque estavam falando a favor estavam falando aquilo que os senadores que ocupam a mesa de direção da CPI como presidente relator e vice queriam ouvir isso é um tapa na cara da sociedade brasileira espero que ações mais contundentes sejam tomadas tá certo um grande abraço que Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos abençoe a todos